Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana. Nas últimas 24 horas o açude caixão aumentou 1 centímetro, ele está na cota 85 no centímetro 88, a vazão para o Rio Jaguari baixou pessoal, então com isso a tendência é que ele comece a aumentar todo dia de 1 a 2 centímetros, se Deus quiser. Ela está hoje com 19,56%, isso corresponde ao volume de metros cúbicos de 1 bilhão 311 milhões de metros cúbicos, a vazão aí como eu comentei, o Rio Jaguari está apenas de 5 mil litros por segundo e para Ibé Castanhão está de 3.495 litros por segundo, é uma vazão baixa comparada ao normal que é de 12 mil, 10 mil litros por segundo. E sobre a transposição pessoal, continua não chegando as águas do Velho Chico ao Castanhão, a nota aí do governo estadual é que não há liberação desde novembro de 2022, pois as demandas hídricas do estado do Ceará está sendo atendida sem a necessidade de transferência das águas aí do PIF, que é da transposição do Rio São Francisco, PIF Norte. Se você concorda que o Castanhão não está nessa situação aí, comenta aqui embaixo, se você concorda que o Castanhão não está precisando das águas, também comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, vamos ver o que é que a população acha dessa situação, deixa aí seu comentário. O aço do Castanhão esse ano ele não teve acúmulo, apenas baixou e até agora baixou 20 centímetros no total. Para o aço do Castanhão alcançar a cota 95, que é no pezinho da comporta, precisa subir 9 metros e 12 centímetros. Valeu pessoal, se inscreva aí no canal do Ediviana, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.